Pai, Pim, por que tu seguiu o Nobru? Quer ganhar um iPhone? Não, o maluco é brabo mesmo. Por mais que eu não jogue Free Fire, eu preciso reconhecer que o cara é brabo. Então eu segui ele. Estranho ver esses games em alta por um mês e depois cair, né? Parece que só o LOL é eterno. Ah, mano, o LOL é, sei lá. O LOL é o LOL. E é bom contra aquele time. Vou lançar a famosa, eu acho. Sua streamer melhor atualmente. Amo, amo. Tá ali na lana 74. Valeu pelo Rei Sub. Satisfaction. Tá te faltando alegria. Cadê o Pimp que te lutava o Zloelo só pela alegria? Ô, uma preguiça de upar a conta, velho. Cê é louco? Vale, rapaziada. Segui meu, eu vou carregar. E aqui é a live do Titi Meita? Não, não é aqui. Aqui é o canal de televisão. Tipo, bora fazer um baixo assinado pra bufar o Chaco. Eu não aguento mais. Bora. Mano, eu fui ver a live do Dersinho ontem, mano. O moleque já tá pro Latina 4 rumo ao Gold, velho. Aí eu peguei um dia pra jogar... Jogar a Try Hard naquela conta. Ela já tá D3, rapaziada. Rumo ao D2. Hippie Billy Derso. O Dersinho tava... Eu vi ele tava, tipo, Platina 4 com 64 pontos. Ele tinha acabado de perder um game. Ele perdeu 32. Só imagina o MMR dele, como é que tá? Pra perder 32 pontos em um game. Crime do creme, velho. Ele perdeu 32 fucking pontos no game, velho. Valorante, eu curti? Ah, velho. Vou ver. Mas eu boto fé que é, mano. É igual o CS. Todo game é a mesma coisa. O jogo é bom, mas, mano... No meu caso, enjoa, tá ligado? Eu não sou um cara que consegue jogar CS o dia inteiro, o tempo todo, velho. Vamos ver. Eu não sei quantos mapas tem, como funciona. Tem que ver. O jogo ainda não lançou, né? É o Alpha. O Beta. Sei lá. Porra, é sério isso, velho? Ah, eu não peguei a assist, velho. Me arrumado. O Graves tá roubando meus goles ali. Wolfe. Aí eu joguei, hein? Now I play, Ed. Usei a lente ali pra ver a posição do guerreiro. Fiquei arrombado, mano. Morreu. O cara não me dá aquilo por nada, velho. É, rapaziada. Coideira. Campeão GP, perdi o game. Bot lane e diff. Ué, ainda é a flash que eu dei. Mano, que flash merda que eu dei, velho. Eu dei meus click, eu ia esmaitar e eu flaschei. É, não deu tempo. Por mim, meu bot joga até o fim. Tô nem aí, velho. O cara fez dar um clé de bot. Mano, eu sei lá porque minha bot lane jogou. Ah, velho, os caras são burros, velho. Mano, eles jogaram full agressivo, velho. Comigo gankando o top. Então ele está aggando que os guardos combos dele pra ficar safe, em vez de ficar dando engage, velho, pra dar dano no cara. Pô, se teu jungle tá jogando no top, qual que é o sentido de você combar o cara no bot? Mesmo que você ganhe a troca. Se ele vai ficar low e seu jungle não vai te dar cover ou gankar. Explica pra mim, você que é raielo, challenger. Ah, é, você é retardado mesmo. Você tá combando só pelo hold, né? Basicamente é assim. O cara joga igual um retardado. Se o jungle dele não tá lá, foda-se. Ele perde o game. Se ele tá campando GG, ele ganha. Raielo brasileiro. O elo onde se o jungle não campar, ele perde. Bando de filho da... Não, fucking clé, velho. Se os caras frisam a wave ali, embaixo da torre, ele não faz nada. Mas o cara tem que trocar, né? Porque o cara é bom, ele entende da lane phase. Bom, enfim, vamos ganhar, né? Só tô puto pela burrice mesmo. O GP tem que guardar o hold dele pro bot, mano. É o TP, GP? A nossa sorte é que... Quando tem cara burro no nosso time... A gente tendo o outro também é alta, então... Tá bom. Sempre tem troll dos dois lados, Noló. Isso que é bacana. Mano, outro ali. Caralho. Ficou ele. Caralho, fui solado pro GP Gustavo de Xogat, velho. Ape, top. Caralho, o supe dos caras tá valendo 400, velho. Ficou ele. Ele está armado todo. Não sabe o que isso significa. Pra lado. Com a Jean Gado. Rumo ao top 1. Gado Jean. 13 anos de idade. Challenger. Rumo ao top 1. Opa. Mais um drag. Pior de tudo é que a gente perdeu esse drag porque os caras morreram top e não tinham visão aqui, velho. Ah, velho. Eu tenho que jogar louco, cara. Na moral, velho. Que jogo lixo, cara. Pelo amor de Deus. E aí, rapaziadinha. Pena que o Yasu tá fraco, né, velho. O Jean Gado tá batendo a rola na cara dos caras e o GP fala pra mim. Ai, não joga com o Yasu. NA, velho. Criminoso, velho. Um aliado tá trolando. Um aliado tá fazendo bosta. Um aliado morreu de novo. Um aliado deu over. Um aliado foi neutralizado. O áudio do meu law é bugado, cara. Um aliado é bugado, cara. Um aliado é bugado, cara. Pra se fuder, eu vou até pedir um lanche depois desse. Pô, desceu o jogo. Eu roubei o barão. Eu posso perder. Vou ver o que tem de bom aqui. Comprar alguma coisa aqui, rapaziada. Que bateu a fome e tá foda. Tá osso. Jogar com fome, vocês sabem que não dá certo, né? E dá, Lê. Vamos ver o que tem de bom aqui na promoção. Dá, Lê, dá. Tô tossindo. That's good, that's good. That's good. One more, one more, one more, one more, one more. Trust me, please. Vai. Vai, dá um W que eu quero ver. Ô, Deus. Eu não vou perder. Eu não vou perder. Já perdi a última já, por caridade. Pô, deixa eu pegar uma kill, mano. Vai, dá FF agora. Agora pode dar FF. Paulo Krempreu. Vale pra eu subir. Uma chuva de Pog. Tinha que iria recordar. Tá sucesso. Dá, Lê. Tuf, peguei. Ai, GP, Gustavo. Foda. Tá em casa. Tá, Lê. E eu jogo muito... Nice, rapaziada. Primeira vitória do dia. Agora deixa eu pedir alguma coisa aqui. Vamos ver o que tá na promoção aqui. Morrendo de fome. O que será que eu pego aqui? Eita, rapaziada. Hum... Rapaziadinha. Eu acho que eu encontrei a promoção inacreditável. Vou pedir agora, hein, mano. Não posso perder, fi. Tá, é agora. Já sei o que eu vou pedir aqui, rapaziada. Pra não morrer de fome. Pedir aqui. Tá, Lê. Mais 16. Que legal. Passa um ad, rapaziada. Valeu, geral, que tá acompanhando aí. Satisfação. Du, G1. Pô, Truncio. Vou jogar só. Tô tryhard. Du, eu jogo só pelo conteúdo. Dá, eu pedi aqui meu rango já. Valeu, Xihon. Tá no banheiro. Quando você trabalhar na Riot, lembra de buffar o Shaq e deixar ele com 20k de dano no alto ataque. Vingança, hein. Tem que demorou.